Oi pessoal, sou Paulo Gilvani da Agência Rádio Web. Quarta-feira à noite estarei aí para conversar com vocês sobre gestão, sobre conteúdo, sobre as novas plataformas, enfim, sobre rádio. Aliás, até pela qualidade desse vídeo, vocês devem estar percebendo que o nosso negócio aqui é áudio mesmo, né? E vou deixar uma provocação para a gente conversar na quarta-feira à noite. Você precisa de rádio para escutar música? As próximas gerações vão precisar do rádio para escutar música? A rádio musical, qual é a sobrevida da rádio musical? 5 anos, 10 anos? Isso é bom ou é ruim para a gente que trabalha com conteúdo? Para vocês que estão aprendendo a trabalhar com conteúdo? Conversamos na quarta-feira, um abraço!